Música 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 Salituzinho chegando aí de Montalvânia Pegou uma chuvinha até agora Tá sujinho É... Ontem que a janela choveu Choveu aqui, graças a Deus Tava um calor, tá desgrama Aí deu uma chuvada aí Refrescou mais, graças a Deus Aí... Choveu a região toda, né? Porque tava chegando sujo E essa movimentação aqui É uma movimentação Noturna da rodoviária Depois das 5 horas Música E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou filmar aqui mais de perto, os detalhes do carro. Ele é um dos car Jumbus 360, de chassi Scania K420. Vou deixar registrado aí no canal. São os poucos que ainda tem na frota da Gontija ainda. Tchau, tchau. Tchau. O que mais gosta desses carros são esses LEDs. O que mais gosta desse carro são esses LEDs. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.